Live Mundial FM Seja muito bem-vindo ao programa Pão na Chapa ao vivo E aqui com o top de uma única frase que transforma você em você mesmo Vem ele, Fernando Cicolani Bom dia caros ouvintes O pessoal não está muito feliz com o meu retorno Passa a voz do alborguete Faltou uma vinheta do Cicolani Faltou, faltou cara Minha vinheta é tá mal hein, tá ruim hein Tá ruim hein Olha lá, o mesmo está esperto Abençoados os que não se prendem a expectativas Estes nunca ficarão desapontados Filosofou É, filosofou, apesar de eu discordar um pouquinho de você Mas você tem uma profundidade na razão aí Que você tenha, meu querido amigo Minha querida amiga ouvinte Uma manhã maravilhosa, querido Aqui, naquela que toca a sua vida Vibe mundial Noventa e sete Noventa e cinco vírgula sete FM Vibe mundial Entrando no ar Mais um pão na chapa Programa número vinte e cinco Direto aqui da Avenida Paulista Para todo o estádio de São Paulo Pelas ondas do rádio Para todo mundo Pelo aplicativo Vibe Mundial Baixe em seu celular E ouça de qualquer lugar do mundo Esse aplicativo Que tem nos ajudado Horrores Aí o pessoal escuta a gente Né Cicolani Pô, tá É só aí Vinte e cinco semanas já De parabéns E tem aumentado o público aí Passamos dos sete mil seguidores Aí no Instagram E vamos alçando aí Mais seguidores E tem um projeto Para os dez mil K aí Para os dez K É O que você está pensando em dar aí Cicolani? Quando você falou K Eu pensei na Ford Mas a gente não vai poder sortear um Ford K Não, não Ford K já era, cara O Ford pelo jeito Não vai nem mais existir o Ford K É, você viu o que o Bolsonaro fez aí na Fez aí na Austrália também A Ford saiu de lá também Ah, é? É, você viu? Não, não Então o que ele fez aqui Deve ter feito lá também, não é? Não? Pegou? Bom, mas tem doido Para todo tipo de produto, né? Pessoal Estamos aqui hoje com o Fernando Estamos aqui hoje com o Tiagão Muito boa tarde Ouvintes da Vibe Mundial É isso aí A gente vai mandar uma bijoca aqui Para todo mundo Tem beijo aí, Doni? Beijo para o Irailton Beijo para a Amber Rose Para a Mari Almeida Um beijo para a nossa amiga Juliana Saris A Natan Nome estranho para uma mulher, né? Natan Péssimo comentário E para a nossa amiga Qualquer nome é nome E para a nossa querida Armin Que estava aqui Que deixa a nossa sala de gravação aqui Nosso projeto cheio de energia positiva É isso aí Vamos que vamos Beijo para todos vocês E lembrem-se Nós só estamos no Instagram Nós usamos o Instagram para tudo Lembrando que promoção e tudo É pelo Instagram Arroba Programa Pão na Chapa Oficial E pelos telefones da rádio Se você quiser dar uma ligadinha aqui E não quiser usar o direct Tem 31-71-02-21 E o 32-62-44-90 Muito obrigado, meu querido ouvinte Pela audiência Esse é o Pão na Chapa Que é o seu momento de relax e descontração Na hora do almoço Com boa informação Sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 Já se vão aí Três programas Nesse ano de 2021 Que promete muito Certo? E hoje é dia do que, Cicolani? Dia do compositor, meu cara Parabéns a todos Os compositores deste país Já mandou um abração para o teu pai? Hoje de manhã? Vou mandar Você é um filho ingrato Muito ingrato Mandarei, mandaloei O maestro deve estar chateado Esperando o seu abraço matinal Pois é, pois é Vamos mandar uma cesta de pães para ele Maravilha, hein Cara, nada como amanhecer Com pão na chapa, né? Exatamente Sabe com a manteiga passada ou não? Não, não Calma, tem que fazer, né? Entendi E quem mais? Hoje é dia de Santo Amaro, meu amigo E não é o bairro, não Larga o três em festa? Não, não, não É o santo que deu nome ao bairro Que era uma cidade Que nasceu em Roma E entrou muito cedo para a vida religiosa Filho espiritual e grande amigo de São Bento Tornou-se um beneditino Com apenas 12 anos de idade Realidades daquele tempo Mas que apontam para uma necessidade dos tempos atuais Ele foi apontado desde muito cedo Como um exemplo de silêncio E também de correspondência às exigências da vida monacal Impressionante como eram próximos, né? Em vida e agora está tão afastado Dá uns 8 quilômetros Dá 10 pelo Waze Depende do trânsito, né? Fica mais afastado ainda É isso aí Então vamos mandar ver aí o que a gente tem aí Notícias do mundo Do Atlanta, USA, Alex A Coca-Cola Companhia fundada no ano de 1889 Cicolani 132 anos de história Se chamava até então Pumberton Medicine Corporation Medicine Company Você sabe que Pumberton era um farmacêutico? Foi quem fundou a Coca-Cola Ele estava querendo trocar a morfina Achar alguma coisa Porque ele era um veterano de guerra E dependia de morfina Ele falou Preciso achar uma outra coisa Pelo qual eu possa substituir Aí fez a fórmula da Coca-Cola Exatamente E com tantos anos de história E a campeã de boatos E teoria de conspiração Não é isso, Scone? É Das folhas de Coca na composição Que justificariam o vício Até os alternativos Como dizem Entrupidor de pia Removedor de ferrugem Mas hoje em dia Todo mundo sabe Para que serve a Coca-Cola É isso aí Tem uma história interessante Da Coca-Cola Tem uma história interessantíssima Da Coca-Cola Coca-Cola quase foi fechada Pela Heinz Pelo seu Harry Heinz Que foi fundador da Heinz O ketchup Que todo mundo gosta e conhece Pelo menos eu gosto E o que o Heinz fez O Heinz meio que inventou Os assuntos sanitários Nos Estados Unidos As regras sanitárias Nos Estados Unidos Então a primeira empresa Que eles foram atrás Depois que essas regras sanitárias Foram colocadas pelo Heinz Pela FDA Food and Drug Administration Eles foram atrás da Coca Por quê? Porque a Coca tinha na composição Cocaína Que era considerada um estimulante Eles tiveram que trocar Essa composição Para que eles reduzissem Não se fosse mais cocaína Mas a folha da coca fica E a Coca-Cola é a única empresa Nos Estados Unidos Que é permitida A importar folhas de coca Maravilha Diz-se que isso parou Nos anos 80, né? Diz-se Mas a fórmula É uma coisa que não podemos Mas na verdade Como disse o Cicolone ali Agora a gente sabe exatamente Para que serve a Coca-Cola hoje Não é isso? É claro que a gente sabe É pela latinha de Coca-Cola Que a gente descobre Que ele está de ressaca No escritório, meu irmão Chegou com a latinha de Coca-Cola Geladinha Mas aquilo ia ser A de 200 e meio Ou de 350? Aí você vai ver o tamanho da ressaca Aí você vai ver o tamanho E aí? Austrália? De novo Austrália? Semana passada Você veio com aquele papagaio lá Que salvou o cara do incêndio Cicolone não veio Para que eles vão mandar notícia Aí vamos voltar Querem voltar a minha notícia Deixa que eu dou Encontrado na Austrália Pombo que desapareceu em outubro Lá nos Estados Unidos Cara É um imigrante legal Pegaram o visto dele ou não? Ele andou uns 13 mil quilômetros Para chegar lá É um mundo e meio Para chegar dos Estados Unidos Até Austrália Austrália é o país do Nemo Encontraram o Nemo É a grande barreira No mesmo lugar Encontraram o pombo Será que já batizaram? Será que ele usou a passagem Da descarga também? É um pombo de competição Pediu dica E pode ser até que seja Um daqueles que foi leiloado Que a gente viu um tempo atrás Aquele de 10 milhões lá na China É esse mesmo Mas esse aí foi mais esperto Estão suspeitando que ele Provavelmente pousou Num navio cargueiro E foi de gaiato até lá Parece que o cara encontrou Ele num bebedouro ali no quintal Não é isso? É isso mesmo E ele estava marcado no pezinho Não é? É isso aí E como ele era manso Ele conseguiu pegar E depois entrou em contato Ali com a comunidade Para ver se alguém tinha dado Reportado o sumiço Do bichinho Mas foi informado Que as autoridades Iam buscar o animal Para averiguação Daqui a pouco Já devem processar o cara Por importação ilegal De animais silvestres E olha que a Austrália É pesadíssima Com esse negócio De animais e plantas O pessoal da Austrália É extremamente exigente Quanto a entrada Passagem de animais Ou plantas por lá E como é um lugar Que se desenvolveu Distante dos outros continentes Qualquer perturbação Pode acabar com tudo por lá O ecossistema deles É sensível Entendeu? Não é isso? Sementinhas da China Não são bem-vindas Na Austrália E as capivaras, Cicolani? As capivaras também não As capivaras do Tietê Mas antes de Mais uma antes Da gente mudar Desse assunto aí O lugar é sério É uma colônia A colônia britânica Para quem está assistindo Não, lá é sério mesmo O negócio é bacana O Johnny Depp Piratas do Caribe Eduardo dos Irmãos de Tesoura Ele tentou levar Os seus dois cachorrinhos Para lá Na escondida Na encolha É, levando dentro da mala Escondidinho, né? É Que maldade com o cachorro Não, cara? É, não Pegaram ele? Pegaram, claro que pegaram E lá é sério É isso que está falando aí O bicho chegou lá Tem que seguir as regras De quarentena Porque senão É eutanásia Os caras não tem massagem Eles matam o bicho? Matam Tá louco? Matam É mesmo? É Bom, mas também o cara Já sabe que é proibido De levar Tá arriscando, né? Tá arriscando Exatamente E aí? Agora uma bomba, Alex Estados Unidos A companhia torna pública Mais de dois mil documentos Relacionados a extraterrestres A companhia não CIA A CIA A CIA, exatamente Onde eles colocam Esses atos assim De informações confidenciais Do governo Eles são obrigados A tornar público Então eles tem que botar Papelada lá na rua Senão não tem muito jeito É, mas eles não Compreensam a risca, tá? E agora com esse negócio Dos ETs Eles estão pressionando Eu também acho que não, cara E eu estou achando É que está chegando a hora Área 51 É, no começo do ano passado Eles liberaram lá Alguns vídeos Inclusive aquele da perseguição Que ficou famosa É, do objeto voador Não identificado Com os caços atrás, né? E o piloto também Falando alguma coisa, né? Exato O cara estava ali na emoção Mas é aquela coisa Na emoção é boa Ele não sabe Se ele corre atrás Ou se ele foge, né? Mais curioso Que gato de apartamento Você imagina Como é que deve ser, né? Ele não sabia Você estava aguentando, né, cara? De repente vem umas luzinhas Começa a pingar Não, você vai o coração Aí o cara bate Repórter, tem um avião Vindo ali comercial Não, não tem nada a ver Não está nem no radar E você está vendo O negócio ali na sua frente Aí ele desce E ninguém acredita Aí é demais É muito bom Curioso como gato de apartamento E medroso como minhoca No galinheiro Essa é corajosa Essa minhoca no galinheiro É corajosa, bicho Essa daí é Essa minhoca aí Essa daí eu só virei Onde que é a cara da caveira Qual é o Instagram dessa minhoca Para eu poder seguir Me casa essa minhoca, hein, velho Tô louco É, o fato é que O assunto dos extraterrestres Está toda hora no ar E das duas uma Ou é para tirar o foco De alguma coisa Que está muito errada Ou vão acabar liberando a verdade E aí uma pena Porque vai perder a graça History Channel Vai perder um grande De um telespectador Que sou eu Vai ser osso, viu Mas o que será que está errado Lá nos Estados Unidos Não, mas você já pensou Que decepção, cara Os caras chegarem aqui E falar, meu Eles estiveram sempre Entre nós, os ETs Você descobre Que teu chefe é um ET Ou que o Elvis Era realmente um ET É horrível, né Imagina Ou os políticos, né São os outros Aí já É Aí a decepção Aí não vale nem a pena Ir para Marte Nessa hora Depois dessa Vibe Mundial FME A rádio que muda Sua vida Vibe Mundial FME